O Estado abriu mais de 153.600 vagas com carteira assinada em 2022. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Dos 399 municípios paranaenses, 334 tiveram saldo positivo na geração de empregos, entre janeiro e novembro. Apenas 62 cidades tiveram saldo negativo no acumulado do ano, e em outras duas, o número de contratações e desligamentos foi o mesmo. O Paraná foi o quarto estado brasileiro com o maior número de empregos criados. O setor de serviços continua sendo o que mais empregou no Paraná em 2022, respondendo por mais da metade das vagas abertas até novembro do ano passado. O setor, que congrega atividades como restaurantes, hotéis, academias e salões de beleza, abriu mais de 89 mil postos no Paraná. A indústria vem na sequência com 25.946 vagas. Eles são seguidos de perto pelo comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, que chegou a 25.498 novos empregos, construção civil, agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com outras 3.329 vagas.